Você sonhou com olhos? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhar que tira os próprios olhos e fica só com a rodela da pupila para olhar. Depois o olho começava a pesar. Uma conhecida jogava no chão os olhos e eu ficava desesperada para colocar novamente. Quer dizer o que? Por que? Bom, geralmente os sonhos que envolvem problemas nos olhos, quando você está vendo os seus olhos desfigurados ou algo nesse sentido, do que os olhos falam? É que você não está se alimentando devidamente e alguma coisa está colocando você em risco. Veja se você não faz automedicação, se você não está utilizando de alguma metodologia que está falseando a sua saúde. Porque o sonhar com os olhos deformados ou algo nesse sentido, está falando de problema de saúde. Mas não está falando de uma doença ou de uma doença grave ou menos grave. Está falando de uma doença de saúde que você não tem conseguido ver. E essa doença, ela pode ser vista a partir de um ponto crucial, como a internação no hospital, como uma crise onde você desmaia ou algo parecido. Então, na verdade, é quando você sonha, ali que os olhos, que uma conhecida joga no chão os seus olhos, muito provavelmente você está seguindo conselhos errados. Você pode estar tomando remédios errados, você pode estar se consultando com pessoas erradas. É por isso que alguém joga os seus olhos no chão. E o que isso significa? Que você pode desmaiar, você pode ter aí mal súbito. Porque você não conhece bem a sua saúde. E se você conhece bem a sua saúde, você não está lidando assertivamente com a própria saúde. É isso que significa esse sonho. Se você sonhou nesse sentido, com olhos deformados, arrancando os olhos, algo mais ou menos parecido com isso, faça comigo a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito, e com imorredora gratidão, e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro superprotegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim, e também porque meu coração transborda de extasiante felicidade convosco, tão somente por ser eu vosso filho, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos estas afirmações em nome de Jesus Cristo, nós devemos fazê-la várias vezes durante o dia no plano mental. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos são magnéticos. Cada pessoa pensa em média 70 mil pensamentos por dia. E cada pessoa fala consigo mesma de 300 até mil palavras por minuto. Por isso, é imprescindível termos o controle do nosso pavilhão mental. E podemos começar a ter esse controle a partir de afirmações como estas. Para que possamos expulsar do nosso pavilhão mental os controladores alheios. Quando você não controla o seu pavilhão mental, pessoas alheias controlam o seu pavilhão mental. E pessoas alheias a que me refiro aqui no meu canal, sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extra-terrestres, a pessoas etc. Porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E Ele é infinito para todas as direções. E Ele fez infinitos tipos de pessoas. Então é muito importante você ter essa consciência de que o controle do seu pavilhão mental precisa ser seu. Quando você fizer estas afirmações várias vezes durante o dia, você vai elevar a sua vibração. E você vai começar a sair de hipnoses negativas. Porque tem pessoas que são hipnotizadas por algum sistema ou alguma pessoa e elas não veem o que está acontecendo com elas. É isso que figura lá no seu sonho. Por que você arranca os seus olhos ali? Por que você tira os seus olhos? Porque tem alguma coisa que não está certa. Você está fazendo algo irritante inconscientemente. Você faz algo que é prejudicial para você, mas é inconsciente. Está gravado no seu subconsciente. E você age dessa forma. É aí na auto-sabotagem, tá? O nome bem certo, para que você entenda, é auto-sabotagem. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Então dentro da sua consciência não está só você atuando. Tem terceiros, tem outras pessoas atuando lá. É por isso que você arranca os seus olhos. Você jamais faria isso nem mesmo em sonho. Mas se isso ocorrer em sonho, é um reflexo de algo na sua vida, algo ao qual você deve estar em alerta. Porque não é nada legal um sonho como esse. Então você está na auto-sabotagem, está se prejudicando, ou você precisa ver o que você faz. Ou você come coisas que prejudicam a sua saúde, ou você toma bebidas que prejudicam a sua saúde. Ou você anda em curandeiros aí, que nem sabe o que está tomando. Ou você vai no espírita, numa pessoa, para fazer uma cura e lá eles fazem o contrário. É nesse sentido o que está acontecendo com você. Mas o que você poderia fazer para resolver realmente o seu problema, seria começar a estudar as minhas playlists. A começar por essa que eu vou deixar aqui no card do meu vídeo. É isso que está representando ali. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você, ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até aqui, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho faço com muito amor. E também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos, e não todo poderoso, só para mim. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos. Obrigado.